Os prejuízos são incalculáveis. Agricultores do município de Rio Bananal não sabem mais o que fazer para amenizar as perdas nas lavouras por causa da seca. Na propriedade de Jonassir, o prejuízo passou de um milhão de reais. Eu não tenho como pagar meus fornecedores, não tenho como pagar banco, não tenho como, infelizmente, manter minha palavra diante dos meus fornecedores e credores. Muitos agricultores estão na mesma situação e não tem como pagar dívidas de financiamentos. A maioria fez financiamento, como eu fiz também. A questão mais grave, o que acontece? Eu acionei o seguro. Aí o rapaz do seguro chegou aqui à minha terra e falou assim, o seguro não cobre isso. O seu contrato, a sua porta de seguro não está valendo isso aí, não cobre essa situação de seca ou enchente. O café Conilon é a base da economia de Rio Bananal, só que nos últimos três anos a produção vem caindo gradativamente. É o caso desta lavoura de 29 hectares. Dos 50 mil pés de café, a expectativa de Jonassir era colher no mínimo 1.200 sacas de café Conilon nos últimos anos. Só que no ano passado, ele só conseguiu colher 250 sacas. E este ano, a situação piorou ainda mais devido à longa estiagem. E o agricultor só conseguiu colher 70 sacas. Infelizmente, a gente não sabe nem o que falar mais, o que fazer. Que o prejuízo, ninguém aguenta uma situação que nós estamos vivenciando hoje. A falta d'água também prejudicou a qualidade dos grãos, o que dificulta a venda. Tem grãos que chegam a estourar, não tem café. Ele está chocho. Vou pegar o outro para você ver. Está vendo? Ele fica quadradinho. Esse é um café que já era para estar passado e não está. Não tem nada. Só tem água. Neste local, onde hoje só existe pedras à mostra, era por onde o rio Bananal passava. Aqui havia uma corredeira d'água. Hoje, só existem pequenas poças d'água. E era daqui, do rio Bananal, que o Jonassir retirava a água para irrigar sua lavoura. É isso mesmo, Jonassir? Correto. Eu obtive a licença do IEMA para retirar, colocar as bombas, para retirar água para molhar minha lavoura. Mas, infelizmente, há seis meses que não corre um filete d'água aqui nessa pedra mais. Bombas de irrigação estão sendo lacradas por determinação judicial a pedido do governo do Estado por conta da crise hídrica, o que está impossibilitando os agricultores que ainda têm de onde captar água a irrigar suas lavouras. As perspectivas para os próximos meses não são nada boas. O que está acontecendo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.